Pobre Senhor, te amo Deus, tua graça nunca para, todos os dias eu estou e o aracão. Desde quando me levando, até eu me pecar, levantarei a bondade de Deus. Deus é fiel, Senhor, é fiel em todo o tempo, aleluia, em todo o tempo, tua graça nunca para, todos os olhos que venham, Eu cantarei a bondade de Deus, tua doce em vós, que me enviou. Deus é fiel, Senhor, é fiel em todo o tempo, tua presença me comporta, eu te amo. Sei que é seu pai, que me ame, tu é que se eu lhe curar. Deus é fiel, Senhor, é fiel em todo o tempo, tua graça nunca para, todos os olhos que venham, Eu amo ficar através do tempo, tua binós, o aracão. Deus é fiel, Senhor, é fiel em todo o tempo, tua terra não vai ficar noário, Por isso assim, Senhor, vivemos todos de mim. A bomba de miseria, miseria da senhora. 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 Amém. Amém. Amém.